Música Mudamos de tema agora para falar algo que tira o sono do produtor rural e dos proprietários de terra. Eu falo do marco temporal. O histórico do marco temporal passa por diversas situações, vertentes, por uma decisão do STF extremamente frustrante para produtores rurais, para proprietários, e depois uma votação no Senado, que teve veto da presidência da República e depois a derrubada desses vetos. Como é que este cenário agora fica para o produtor, principalmente em 2024, é o assunto de agora no Agricultura BR, que vai conversar com a advogada Luana Ruiz, que participa conosco hoje ao vivo pela internet. Luana, é um prazer tê-la aqui no nosso programa. Um feliz 2024 para você, é a primeira vez que a gente se fala neste ano. Como é que fica o cenário, principalmente sobre o aspecto de legalização, de decisões tomadas, a partir desses dois elementos, esses dois acontecimentos que nós tivemos no último ano. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Fabiano. Eu agradeço. Agradeço mais uma vez a toda a equipe por essa oportunidade para estarmos aqui conversando com os produtores rurais. Desta vez estou aqui no online. Eu gosto muito de me fazer presente aí nos estúdios. Acredito que é uma entrevista muito mais frutífera, mas hoje em dia a tecnologia nos ajuda. Então, estamos aqui conversando online. Sobre, falamos muito, né? Estávamos aguardando o desfecho do Congresso Nacional e agora estamos aí com a lei promulgada. Alguns pontos importantes da lei. Eu quero começar esclarecendo. Desde a promulgação da lei, eu tenho recebido diversos contatos. Produtores rurais do Brasil todo perguntando, e aí? Com a lei nosso problema está resolvido? Muitos produtores rurais que estão fora de suas áreas entrando em contato comigo dizendo, doutora, agora com a lei eu já posso voltar para minha terra? O que acontece? A lei, ela tem eficácia imediata. Ela está valendo, ela é eficaz. Mas ela não é autoaplicável. Então, se você tem uma propriedade rural que está invadida, se você tem uma propriedade rural que está com processo de declaração de nulidade de processo administrativo da FUNAI, para que a lei lhe surta efeitos concretos, é preciso que haja uma manifestação no processo dizendo para o juiz. Vamos pegar como exemplo uma ação de reintegração de posse. Dizendo para o juiz magistrado, eu tenho uma ação de reintegração de posse, vim defendendo o meu direito com base em marco temporal, proibição de ampliação, esbulho renitente, todos aqueles elementos que antes eram pautados em um entendimento do Supremo, advindo do caso Raposa Serra do Sol, e hoje todos aqueles meus argumentos estão pautados em lei. Então, reitero os meus pedidos, e aí é necessário que haja uma decisão do juiz, aí sim, definindo uma reintegração de posse, ou interdito proibitório, ou, em alguns casos, suspendendo a portaria de embargo da FUNAI. É necessário que haja um ato jurídico ou administrativo, dependendo do caso, amparado nessa lei, para atender o direito do produtor rural. A lei por si só, ela não permite que o produtor rural volte para a sua área, no caso de ele estar fora por um embargo da FUNAI, ou por conta de uma invasão. Então, esse é o primeiro ponto importante. É necessário que todos os profissionais que advogam nessa matéria, vá aos autos, como todos já estão fazendo, apresentando uma petição, dizendo, olha, agora eu tenho a lei. Então, reitero o pedido agora pautado em lei. Esse é o primeiro ponto. E depois nós temos todas aquelas vertentes importantes trazidas pela lei. A lei de marco temporal, proibição de ampliação, a delimitação da figura do esbulho renitente, Então, não basta que os índios tenham hipoteticamente sido expulsos. É preciso que haja uma reivindicação materializada, concreta, por parte dessa comunidade indígena. A previsão da indenização da terra nua, no caso da lei, a indenização da terra nua, ela vem como uma natureza indenizatória, diante de um equívoco do poder público, que vendeu para o particular algo que no futuro veio a ser considerado como terra indígena. Então, este erro do poder público deve ser sanado mediante a indenização da terra nua. Todas essas nuances que nós já vínhamos defendendo. Pontos que eu considero bastante estratégicos, principalmente para a questão possessória, porque o processo demarcatório da FUNAI, nós vamos contornando ali com as ações judiciais, com a declaratória de nulidade. O problema é quando invade. E nós temos a previsão legal de que o fato de haver um processo de demarcação não pode obstar a plenitude do exercício do direito de propriedade até que esse produtor rural, caso a sua área seja efetivamente considerada no âmbito administrativo como terra indígena, apenas depois das devidas indenizações, terra nua e benfeitorias, é que pode haver óbice ao direito de propriedade. Diante desta previsão, nós não podemos permitir mais espaço para argumentos de que a invasão por parte de indígenas seria aí uma luta legítima por direitos. Porque a lei prevê que mesmo que a terra seja indígena, não pode haver óbice ao pleno exercício do direito de propriedade. E nesse mesmo ponto, vem aí uma coisa importantíssima. Nós tivemos no passado graves problemas com o CIGEF, que é aquele sistema do INCRA de geoprocessamento, onde o engenheiro protocola o geoprocessamento da área para fazer a certificação do imóvel. E as áreas estavam aparecendo como sobreposição com terra indígena. No governo Bolsonaro, em 2019, desculpe, em 2020, nós tivemos a instrução normativa 09-2020, que dizia o seguinte, que só não serão certificadas as áreas já homologadas. Então, aí nós tínhamos uma defesa, uma garantia do direito de propriedade. Com este governo agora, que assumiu em 2023, no âmbito do Ministério do Meio Ambiente, que é a nossa atual ministra do meio ambiente, a Marina Silva, essa portaria 09 foi revogada. E entrou em vigor agora a portaria 30-2023, que ela diz o seguinte, todas as áreas, todas as propriedades privadas que forem reivindicadas por índios, já terá informação no sistema de sobreposição com terra indígena. Então, existem produtores rurais hoje, que estão na plena posse do seu imóvel, no pleno domínio, e não conseguem certificação, licença ambiental, financiamento, custeio, porque, infelizmente, de forma prematura, já lançam nos sistemas, nos bancos de dados, que aquela área está sobreposta com terra indígena. De acordo com a lei, agora, como eu disse, não pode haver óbice ou limitação ao pleno exercício do direito de propriedade, antes que aquele produtor rural seja devidamente indenizado. Espero eu, que agora, com base nesta lei, a Instrução Normativa 030-2023, do Ministério do Meio Ambiente, que permitiu aí, esse congelamento do livre exercício do direito de propriedade, espero que ela venha a ser considerada ilegal, venha a ser revogada. E depois, diversas outras vertentes não tão inéditas, como a possibilidade de empreendimentos, estradas, passagem de redes elétricas, em terras indígenas, essa vedação de cobrança de pedágio por parte de indígenas, onde estradas passam pelas terras, são aquelas matérias já mais corriqueiras que nós já havíamos debatido. E em relação à derrubada dos vetos, esses pontos são vetos que foram derrubados, mas permaneceu ali a questão do veto em relação aos povos indígenas isolados, então ainda tem ali algum amarro em cima de propriedades privadas, onde hipoteticamente seriam identificados indígenas isolados, cabendo, claro, algumas possibilidades interpretativas diante desses artigos. Então, num contexto muito rápido, muito objetivo, isso é que nós temos na lei no atual momento. Ana, e aí nós tivemos o entendimento do STF, aquela votação frustrante, depois o Congresso faz a habilitação da lei, vai para a Presidência da República, derruba veto, nós temos o seguinte cenário, nós podemos ver mais uma vez o marco temporal, podemos ou devemos ver o marco temporal mais uma vez indo ao STF, ou seja, ter um novo julgamento sobre as decisões que foram tomadas, se eu não estou enganado, alguns órgãos entraram já com algumas solicitações, pedidos no Supremo Tribunal Federal. Como é que fica este cenário? A lei, ela está sob risco? Está. Está sob risco porque nós temos duas naturezas de ações ali tramitando. Então, existem pleitos face ao Supremo Tribunal Federal solicitando que o STF reconheça a constitucionalidade da lei e nós já temos também pleitos solicitando que o STF reconheça a inconstitucionalidade da lei. Lá no passado, Fabiano, conversávamos muito sobre isso, que essa lei é uma lei ordinária. Toda lei ordinária, ela pode ter a sua constitucionalidade questionada face ao Supremo Tribunal Federal e é o que estamos assistindo hoje. Então, mais uma vez, nós temos hoje uma lei vigente, válida, aplicável, mas a sua constitucionalidade vai ali passar novamente pela berlinda do STF. Mais uma vez, não sei quais serão aí os desfechos, mas é possível que hajam novos contornos fixados pelo Supremo Tribunal Federal ao apreciar essas ações que questionam, quer seja a constitucionalidade, quer seja a inconstitucionalidade da lei. Tá certo, Luana. E tendo esse cenário já muito bem delineado, existe um prazo, isso acontece em 2024, deve ser nos próximos anos, esse mesmo STF, claro que com ministros diferentes, já teve visões distintas, quando julgou o caso da Raposo Serra do Sol, quando fez o julgamento nesse último ano em relação a marco temporal, inclusive com alguns ministros que tinham uma posição, meio que mudando a sua posição, nós podemos ter alterações, quanto mais tempo levar, melhor, o que nós podemos pensar a respeito deste tema? Bom, o ideal seria que nós tivéssemos um julgamento do Supremo o mais rápido possível e que esse julgamento fosse reconhecendo a constitucionalidade da lei. Esse seria o melhor dos mundos. Por quê? Quanto mais rápido, melhor, num primeiro momento, considerando que nós teremos, enfim, a minha esperança ela é sempre evidente, teremos aí o reconhecimento da constitucionalidade. Porque nós precisamos de segurança jurídica. O produtor rural está cansado. Nós seguimos, vamos seguir agora pautados na lei, vamos levar nossos pleitos aos processos, vamos buscar posicionamentos jurisdicionais com base na lei e amanhã vem uma decisão do Supremo. Amanhã, eu digo, daqui um ano, dois anos, enfim, uma decisão do Supremo reconhecendo aí a inconstitucionalidade. Todos esses processos não terão ainda transitado e julgado, provavelmente, ou se transitado e julgado, provavelmente ainda estarão no prazo das ações recisórias. E aí, mais uma vez, a revisão desse tramitar processual com base na alteração do entendimento do SDF. Então, nessa vertente, é melhor, quanto mais rápido, melhor, porque nós não podemos ficar fadados a essa eterna insegurança. No entanto, como nós temos uma berlinda do STF ácida, áspera, para a segurança jurídica, para a propriedade privada, o entendimento é de que, estrategicamente falando, que o Supremo não venha meter o bedelho no que fez o Congresso e segure a onda para que essa lei continue vigente e valendo, mesmo porque eu não sei qual é o conforto do universo da direita brasileira, de produtores rurais, de propriedade privada, de segurança jurídica, eu não sei qual é o nosso conforto face à atual composição do Supremo Tribunal Federal. Essa composição, só para encerrar aqui a nossa entrevista, essa composição é o que mais traz temores, porque, basicamente, será o mesmo o mesmo STF que julgou com uma ou outra alteração que, sinceramente, não sei se ficaria mais positivo, Luana. É esse o pensamento? Nós trocamos seis por meia dúzia, sai Rosa Weber e entra Dino, para a segurança da propriedade privada, eu não sei o que é pior. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti